Música Cristo Jesus passou por aqui carregando a cruz Você tem o muro em si, na parte externa, onde as pessoas estão rezando E algumas fazem pedidos, colocam papeizinhos, colocam bilhetinhos Música Aqui a gente não tem medo de ficar sozinho, a gente tem medo da aglomeração de pessoas Quando teve uma bomba aqui na Esbaru, foi exatamente isso Tinha um aglomerado de gente na hora do almoço, aí sim que ele se explodiu Hã? Lama? Lá vim até? Ele me mandou voltar porque não gostam de mim Mas a caixa Ele tá falando pra gente esperar aqui, ele é um maluco, ele vai passar e daqui a pouco a gente... Música A gente tá entrando na Jerusalém árabe, é um lugar que os judeus não frequentam, eles morrem de medo de frequentar aqui É essa parte que a Palestina quer pra que seja o estado deles Aqui no bairro árabe, quem mora aqui são as pessoas pobres No bairro judeu, quem mora são as pessoas ricas Vocês vão sentir a diferença, é muito grande Agora aqui eu me sinto mais perto do Brasil Porque a pobreza é muito parecida Aí eles atropelam mesmo Você vê, né, eles são super políticos, assim Quem é? Quem é? Narafate Né? Os árabes em geral têm orgulho de tudo Eles têm orgulho de ser pedreiro Eles têm orgulho, que é a grande diferença que eu acho pro Brasil Pitotes Ah, esse aqui é como ele faz a massa É como ele faz a massa do que a gente tava vendo Isso aqui tudo é farinha E esse, e esse sucar Aba! Aba! Ele é o pai de todo mundo aqui Ele é pai dele, ele é pai do Nissan Eles fazem a massa aqui Eles estão todos no ramadã, gente Eles estão todos em jejum Fazendo comida Eles é que tem cara de ser assim Daqueles que exorcizam a gente É super doce A gente tá indo pro começo da Via Dolorosa Ou seja, Cristo, Jesus Passou por aqui Carregando a cruz É uma procissão Na Via Dolorosa Que é muito comum E elas, como eu disse Elas têm que carregar uma cruz maior que ela Eu sou a Luciana Gama Eu tenho 44 anos Eu nasci em Tatuí São Paulo Eu sou fotógrafa E eu tô em Jerusalém faz dois anos Eu ganhei um prêmio pra essa foto Porque as crianças árabes não podem Palestinas não podem frequentar a mesquita Essa foto foi tirada aqui Então, enfim, ela representa uma coisa meio forte É uma visão esplendorosa Realmente A gente tá no cartão postal da cidade de Jerusalém Eu acho que emociona qualquer um Toda briga que há entre os judeus e árabes Começa aqui E termina aqui Os judeus tomaram essa área na segunda Na entifada E depois eles devolveram essa área Pros árabes E ela é controlada pelos judeus No sentido que os judeus tomam conta pros árabes Mas aí, agora a gente vai falar com os guardas Vocês vão ver É impossível entrar aí Quer dizer, pra mim, que sou israelense Pode ter uma terceira entifada, entendeu? Porque a segunda entifada realmente ocorreu Do presidente de Israel Resolveu dar uma passeadinha aí no pátio E a gente teve outra guerra Essa torre, para muitos estudiosos Ela é considerada o ponto zero da humanidade Todos os mapas antigos Aqui seria o centro do mundo É aquela torre daquela mesquita A gente tá exatamente no lugar Onde o Pôncio Pilatos condenou Jesus, né? Eu falo português Ela fala português Ela fica fissurada Que bom A gente tá muito contente É de onde? Nós somos de Goiás Eu fiquei com medo De ela ter a síndrome de Jerusalém Já trouxe calmante pra ela Vocês conhecem a síndrome de Jerusalém? Conta pra ele É uma síndrome de Jerusalém É real? É real É muito real E as pessoas têm espasmos Chegam aqui e choram Choram Saem fora do normal E acham que é o Messias Isso, não Elas acham que é a encarnação de Jesus Várias encarnações Várias síndromes psicóticas Eu acho os árabes lindos Assim, lindos Eu me atiro Eu não sei Os meus amigos falam Você tá feliz? Aí eu falo assim Eu não sei nem por onde eu olho Fora que eles adoram gordinha É um sucesso Como não Eu falo para as minhas amigas Vem todas pra cá Porque eles gostam Eles te dão camelos e camelos Por causa da gordurinha localizada Essas aqui são as roupas Que as muçulmanas Elas vestem Elas têm que vestir E, por exemplo, o Samir queria que eu casasse com ele E usasse essas roupas no Brasil Com aquele calor A maioria compra roupa Escolhe roupa Mas a grande maioria também Os homens que compram Que escolhem Que pagam Que vão As mulheres religiosas Elas não gostam de sair da rua E é isso Ele me mandou Ele viu que eu falo hebraico E ele falou pra mim ir pro Cótel Pro Moro das Lamentações Pro lado judaico A gente tá no bairro cristão agora A gente saiu do bairro árabe A gente tá do lado do Santo Sepulcro A gente tá indo ver como é que faz a nossa comidinha Porque a gente gosta de saber como as coisas são feitas Ele é o nosso cozinheiro Ele tá fazendo uma salada árabe Esse aqui é o pepino Que é típico, né? Do Oriente Médio Ah, se faz assim Ah, pra ficar bonito E o Fê? Ah, entendi Isso é páprica Uau Tá bom? Tá gostoso? É um sonho Eu cheguei aqui faz dois anos Em Jerusalém Eu tive muita sorte de vir pra cá Porque normalmente as pessoas vão pra outras cidades de Israel Queria conhecer o mundo novo E eu acho que eu consegui Acho que aqui é um mundo diferente É um mundo novo Você fez aliá? Eu fiz aliá Aliá é uma palavra que significa subida É no sentido de ir pro alto É no sentido de subir na vida E crescer E voltar pras origens do judaísmo A cidade é uma cidade simpática Preparada pra receber as pessoas A cidade tem uma energia super forte Super interessante E eu senti pouquíssima saudade De voltar pro Brasil Embora eu seja muito brasileira Sim Mas eu acho que aqui é um lugar que cabe Todas as nacionalidades Aqui tá vindo um ônibus árabe E esse ônibus aqui, o 36 Passou, correu Pronto Os ônibus árabes, eles Enfim, são pros árabes E os ônibus verdes são pros judeus E os ônibus são separados A gente já saiu de Israel A gente já saiu de Jerusalém Do estado de Israel A gente já tá em território palestino A gente vai pro assentamento judaico Que tem aqui perto E assim, a gente tá começando a entrar No que a gente pode chamar de óvula Do deserto da Judéia A gente tá chegando agora Perto da minha casa A gente tem uma boa caminhada Existem relações boas e relações que não são boas No dia a dia, a gente não vai encontrar uma bomba A hora que você estiver andando, entendeu? De ambos os lados Agora, tem extremistas judeus Tem extremistas palestinos, né? O árabe é uma língua oficial Eu acho que isso é importantíssimo As pessoas esquecem disso Tanto quanto o hebraico Significa que os árabes são oficiais aqui também A gente tá do lado da minha casa E aqui, a gente tem toda a vista do deserto da Judéia Aqui é considerado a orla do deserto da Judéia Aqueles pontos pretos ali A gente tá vendo o mar morto E depois a gente tá vendo toda a Jordânia Daqui a mais ou menos 10 minutos A gente vai estar no meio desse deserto Ah, o assentamento é feito com uma arquitetura de guerra Qualquer coisa que aconteça Qualquer invasão que tenha Qualquer guerra O exército entra em todas essas casas E protege Enfim, malha do ninho As primeiras casas são fortalezas A universidade também é construída dentro É um labirinto, assim Você se perde com a escada que sobe e desce Porque em casos de ataque terrorista Dentro da universidade que já teve Teve em 2002, terrível Todo mundo consegue se esconder entre as paredes Acaba a cerca E a gente vai passar, então, a cerca E a gente já tá em terra Nós estamos sem proteção agora Se o exército, a polícia me pegar aqui Ou pegar a gente aqui Realmente, eles não têm nada pra fazer Porque a gente não tá mais sobre a proteção de Israel Eu tô na Palestina E agora eu tô em Israel E de Israel eu vou pra Palestina E vou convidar vocês pra virem comigo Eu sinto muito forte Essa ideia do nada Que tem que ser preenchida Eu acho que eu posso me considerar uma boa judia Todo esse verde que você viu Em Jerusalém Por onde vocês andaram Tudo isso foi irrigado por Israel Eu já tinha todo um histórico de sertão Quando eu cheguei aqui Então eu fiquei chocada Porque eu descobri que o sertão brasileiro Ele, você vê o sinal de morte por todo lugar E aqui não é tal de vida A diferença é brutal De não ser roubada no Brasil Eu posso, eu tô há dois anos aqui Andando com meu Com meu fone de ouvido E tirando fotografia E deixando minha mochila em algum lugar E ninguém me rouba Eu tenho uma paz aqui muito grande Porque eu não preciso estar atenta Você desliga o vou ser roubada Que é o que acontece no Rio de Janeiro Que acontece em São Paulo Isso é um paz pra mim Nós estamos agora no que é conhecido como O mercado de hortes, frutas e grangeiros de Jerusalém Na parte judia da cidade Mercado conhecido como Mahanei Euda Que eu sempre digo Quem quer conhecer Jerusalém tem que vir aqui Aqui se vende de tudo Quer dizer, desde os temperos Passando pelas verduras Pelas frutas Vocês viram Todas também as frutas secas As sementes Aqui é o que se chama de uma farmácia natural Quer dizer, dizem que Tudo que você bebe aqui Faz você funcionar melhor Gat, sabe o que é? Gat Mas é bom para o que? Gat É como uma flutada A flutada? A flutada, sim E é bom para se você ir na bela Com a esposa Muito bom Sim, para isso também Para isso também Eu não sei se você me traga Eu não sei se você me traga Eu não sei se você me traga Eu vou te levar 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 Isso mesmo que ele disse Eu disse que é bom É isso que ele falou. Se é bom, não sei, mas você pode provar. É toda a barra, xanatová. Toda. Tem que desejar xanatová, que é um feliz ano novo, que agora está na época do ano novo, então todo mundo deixando ir. Bom, para comprar feijão, de vez em quando tem feijão preto, para os brasileiros não terem a saudade da feijoada, mas se não tem feijão preto, vai de... Acho que se chama feijão carioquinha, isso aqui em São Paulo, pelo menos, se usa. Mas pode ver que não faltam tipos de feijão. O feijão preto, de vez em quando, é encontrado. No ano novo judaico, o lugar mais importante no mercado são as peixarias, porque realmente se pode ver também o mais movimentado. Os peixes, agora, por que o peixe? Porque no ano novo, é tradição comer o peixe, em toda a casa judaica é comer o peixe. Dizem que o peixe realmente é um símbolo de renovação, é um símbolo de um novo começo. Tem algumas famílias que têm que ter a tradição de comer a cabeça do peixe, para que você não fique para trás, você fica sempre para frente no ano novo. Venham por aqui, vocês podem ver a limpeza do peixe. Aliás, o peixe é comprado fresco, fresco. Inclusive, aqui tem banheira com... Depois vocês vão ver a banheira com peixe vivo. Banheira com peixe vivo? Aqui, é. Viva Brasil, viva! Este é o peixe do peixe do peixe. Agora é um frio na Israel. Então, todos pegam este peixe, e fazem pequenas bols, como este, peixe bols, e eles o coçam. E como matar eles? Como matar eles? Eu vou te mostrar. Você pega o peixe, e você tem que dar um peixe forte na cabeça. Um peixe forte na cabeça. Então, você faz assim. E ele está lá? Ele está lá. E na época das grandes festas, não só que vai ter peixe em casa, alguns ainda se lembram que na banheira das casas, quando ainda tinha banheira, os avós traziam os peixes vivos, porque o importante é realmente comprar ele o mais fresco possível. Meu nome é André, tenho 37 anos, sou nascido em São Paulo, no Brasil, claro. Vivo em Jerusalém há 11 anos e trabalho na área do turismo. Em Israel mesmo, eu vivo já há 17 anos. É um começo de dia, acho que como em todas as cidades grandes do mundo, a família se preparando para começar a sair. A gente está bem na fronteira de Jerusalém com o deserto da Judé, a gente pode ver o deserto no fundo. Até aqui onde a gente vive ainda chove no inverno, tem neve também aqui em alguns dias, do inverno tem bastante neve. E depois, já na região do deserto, lá para baixo está o lugar mais baixo do mundo, que é o Mar Morto. Essa placa é uma placa de absorção do calor do sol. E aí, o sol, quando chega até a... quer dizer, aquece a placa, a água que está dentro das caixas de água são aquecidas. Em todas as casas tem água quente, sem precisar ligar a eletricidade, sem precisar ligar a gás, nada, tudo é feito através do calor do sol. Isso é uma economia muito, muito grande. Eu cresci numa casa, numa família judaica, sempre escutei sobre Israel. E a gente sempre aprendeu a ter também carinho e amor pelo Brasil e também por Israel. E aos 18 anos, eu fui convidado a vir conhecer Israel, a trabalhar, a vir trabalhar com bananas. Em lugar de só comer banana, eu vim colher banana e cortar banana em Israel. E também vim morar um tempo aqui em Jerusalém. E gostei muito, e pensei na possibilidade de estudar aqui, na universidade aqui. Fui aceito. E aí, já acabei estudando, ficando, conhecendo a Debbie. A mãe argentina, o pai brasileiro, e o Nitae saiu israelense, nasceu em Jerusalém. Vocês estão vendo aqui um menino que nasceu em Jerusalém. O que é interessante também no hospital, que eu acho que é uma coisa que fica marcada, é que é toda a sociedade israelense lá. Então, do lado da sala de parto da Debbie, tinha uma mulher árabe muçulmana tendo o seu filho. Do lado da mulher árabe muçulmana, uma mulher árabe cristã. Uma mulher judia ortodoxa, religiosa. E tudo acontece... Eu acho que o hospital é o lugar onde todos se encontram e todos ficam felizes com o nascimento dos seus filhos e assim funciona no hospital. Estamos agora no que se chama o Belvedere, a panorâmica do Harmona Natsif. A paisagem é muito bonita. Eu também, claro, que gosto muito desse lugar, porque como alguém que estudou história e trabalha com... contando sobre Jerusalém, que é o meu trabalho como guia de grupos, a gente vê o Monte das Oliveiras, que é um lugar santo para os cristãos, para os judeus e também para os muçulmanos. A gente pode ver a cidade antiga de Jerusalém, o Monte do Templo, que é um lugar sagrado para os muçulmanos, é um lugar sagrado para os judeus e também é um lugar sagrado para os cristãos, já que Jesus esteve no templo. Do nosso lado direito, a parte oriental de Jerusalém, que é a parte árabe da cidade, está toda para lá, em direção ao deserto da Judéia. E para o lado ocidental, a gente pode ver a parte judaica da cidade, também a parte moderna, o centro de Jerusalém, onde estão os edifícios mais altos, a gente pode ver tudo isso. A parte ocidental de Jerusalém, infelizmente, eu falo como alguém que vive na parte ocidental, ela é mais desenvolvida, ok, do que a parte oriental. Que realmente, nos últimos anos, ainda sofre, ok, de desigualdade em investimentos, e coisas assim, que a gente já está entrando em política, mas a gente sabe que isso também acontece em Jerusalém. Eu acredito que em São Paulo, as pessoas se respeitem mais no trânsito, apesar do tráfego ser muito mais intenso, e ter muito mais trânsito, quer dizer, você se manter muito mais tempo parado, do que em movimento, no trânsito de São Paulo, mas acho que existe um respeito maior entre um motorista e o outro. Aqui existe talvez uma competição maior nesse sentido. Infelizmente, também um dos problemas de Israel, muita gente fala do conflito entre árabes e judeus, mas um dos maiores problemas de Israel hoje em dia é justamente os acidentes de trânsito, que estão buscando formas de diminuir isso também. Já matou mais pessoas do que todo o conflito entre árabes e judeus e os acidentes de trânsito. Aqui é a porta de Jaffa, a entrada na cidade. Eles têm 18 anos, também os homens, também as mulheres entram ao exército aos 18 anos, servem as mulheres dois anos, os homens três anos, de forma obrigatória, e aqueles que estão ali, eles estão começando o caminho no exército. São eles que são trazidos para cá, junto com como aprender a atirar, aprender a correr, aprender a defender, eles também aprendem a história. Se a gente perguntar, provavelmente ali tem gente de toda Israel, de todas as classes sociais de Israel, judeus, cristãos, trusos, inclusive muçulmanos, como os meduínos que servem o exército de Israel. Quando eu vim morar aqui, eu já sabia que eu queria estudar a história aqui e queria trabalhar fazendo isso, quer dizer, contando para as pessoas sobre os lugares daqui, sobre as pessoas daqui. A gente está caminhando sobre os tetos das casas da cidade antiga de Jerusalém, e nós temos aqui um quilômetro quadrado. Isso é tudo que é a cidade antiga. É um lugar bem pequeno. A gente tem por volta de 50 mil a 60 mil moradores que estão divididos em quatro bairros. Existem quatro bairros dentro da cidade antiga. Tudo que está para o lado esquerdo, toda aquela região, a gente vê as torres das mesquitas, ali é o bairro muçulmano, o maior dos bairros da cidade antiga de Jerusalém. Nós estamos falando de quase 40 mil habitantes na região muçulmana. Aqui é o bairro cristão, tem por volta de 7 mil habitantes. É o Santo Sepulcro, a gente vê as duas torres cinzas, o lugar mais sagrado para os cristãos do mundo todo. Aqui está o bairro Arbênio, que é o menor dos bairros, é o bairro que tem não mais que 1.500 habitantes, um bairro bem pequeno. E aqui é o bairro judeu. Aqui então, vocês vão ver o mercadinho, tem Guaraná. Na cidade velha de Jerusalém, tem Guaraná brasileiro. Como R$3,00 mais ou menos. Obrigado. Tem algumas yeshivotas aqui na cidade que o pessoal vem comprar. Tem brasileiros aqui, então eles vêm comprar aqui, vêm matar a saudade aqui. Isso é um mandamento divino, que a gente chama de tzitzit, que aparece na Torá, que a gente tem que usar debaixo da roupa, para mostrar que a gente cumpre os mandamentos divinos. A roupa em si, ela não tem nenhum significado especial, não é lei você usar, não é obrigado. Mas é uma questão de identificação, para você sentir parte de um todo, formar uma unidade. A kippah, então, muitas vezes, ela passa a linha em que a pessoa pertence, o judeu ortodoxo. Então é uma questão cultural, a pessoa está usando geralmente porque se identifica de alguma forma com as tradições, mas não que ela cumpre os preceitos judaicos. Quando os romanos destruíram completamente Jerusalém, há dois mil anos, eles reconstruíram a cidade, e de acordo com o plano urbano que os romanos estão acostumados. Então, de que maneira eles fizeram isso? Eles fizeram com uma avenida principal, que cortasse a cidade no meio. Então, era a principal avenida de Jerusalém, dois mil anos atrás. Morei aqui, na cidade velha, tive o grande mérito de morar aqui, por um ano, até o casamento. Esse prédio, no segundo andar, aquela janela ali? Sim. Está fechado agora. Aquele é um cemitério judaico extremamente antigo, inclusive, da época, tem pessoas que são enterradas e da época bíblica. A gente tem, por tradição, que ali vai começar a ressurreição dos mortos. Então, tem gente que quer ser o primeiro da fila, então paga uma fortuna para isso. Aqui é conhecido como a parte oriental da cidade, a parte árabe, aquele bairro especificamente, o bairro se chama Silvan. E eu não posso descer ali na ladeira, que dá acesso ao bairro. Já aconteceu uma vez de eu me perder ali perto e vi um grupo meio hostil, exatamente, e eu tive que dar a volta e voltar correndo. Realmente não é... Eu não tenho autorização para entrar ali. Você tem o muro em si, na parte externa, onde as pessoas estão rezando. e algumas fazem pedidos, colocam papeizinhos, colocam bilhetinhos. Você tem, na parte interna, você tem uma sinagoga, onde as pessoas ficam mais à vontade para rezar. Lá, então, você tem também algumas partes que tem o chão de vidro, que dá para você ver o muro que está abaixo da terra. Dá para ver uns 10 metros, mais ou menos, mas ele continua mais uns 20. Então, eu rezo, entre em contato com Deus. Em vez de escrever um bilhetinho, eu resolvi falar na orelha dele, entrar em conexão com esses 3 mil anos de história. Meu nome é Daniel Indec, tenho 31 anos, sou de São Paulo, sou publicitário e moro aqui em Jerusalém há 3 anos. E você tem que falar sobre o seu pastor da cidade? Sim, sim, sim. Os helicópteros também, está vendo que eles estão, tem vários helicópteros passando o tempo todo para lá e para cá. Geralmente, logo em seguida de um atentado, o pessoal reforça a segurança ou mesmo para entrar às vezes em uma loja, você acaba sendo revistado, pergunta se você está carregando uma arma, etc, etc. Estão construindo um trem, é isso? Isso, estão construindo aqui um trem de superfície aqui em Jerusalém para tentar melhorar o trânsito. Aqui não tem como construir metrô, cada buraco que você cala tem que chamar o Ministério da Arqueologia, eles têm que investigar se tem algum tipo de valor, se descobre alguma coisa, então demora muito e é muito caro, então não funciona. Então o que eles fizeram foi um trem de superfície. Tem muito ortodólico. Tem, tem demais. Eu vou te dizer que aqui em Jerusalém são mais ou menos dois terços da população judaica são ortodoxos. Aqui a gente está vendo a avenida que começa a cidade, aquela continuação da estrada de Tel Aviv, a rodovia número 1. É uma ponte muito bonita, muito moderna, mas eu acho que é justamente por isso que não combina com Jerusalém. Você chegou aqui a quanto tempo? Eu cheguei aqui tem três anos. Eu mudei muito mais por uma questão religiosa, então eu vim para cá para estudar mais profundamente o judaísmo, para conhecer mais as minhas raízes, a minha história. E nada melhor que Jerusalém. Aqui a cultura israelense é muito voltada para os ônibus. Eles têm... Os ônibus, apesar de privatizados, eles são subsidiados, então sai muito barato andar de ônibus. Você pega uma viagem, por exemplo, para Tel Aviv, sai menos de 20 shekels. Isso é mais ou menos 10 reais. É o nosso tipo de personalidade especiais aqui de Jerusalém. Ele está sempre aqui, principalmente festas, ele canta a música das festas, etc., ao pedido de dinheiro. Ele está falando o seguinte, que já que a gente é brasileiro, então o Brasil sabe que tem muito carnaval. Então ele gostaria que aqui também fosse como o Brasil, que tivesse muito carnaval. Se você for ver todas as casas por lei, elas têm que ter essa pedra especial, chamada pedra de Jerusalém, que é ter essa cor arenosa. e mesmo as construções mais novas, os prédios mais novos. Aqui é o Ministério da Cultura e da Educação. Então eles aproveitaram uma igreja antiga e se instalaram aí. Para fim de lei judaica, eles tiraram, se você for ver, todos os símbolos cristãos, porque era uma igreja, exatamente. Quando começaram a botar caixas d'água aqui, em cima das casas, as mais baratas eram as pretas. Então para se diferenciar, foram várias questões culturais, de segurança, etc. Então os judeus preferiam pagar um pouquinho a mais e botar as caixas d'água branca, como vocês podem observar, em cima dos prédios. No primeiro McDonald's que abriu aqui em Jerusalém, teve toda uma disputa que os ortodoxos exigiam que fosse casher. Não existe queijo no McDonald's aqui. Então eles têm lanches alternativos e não só isso, mas a carne também tem uma origem especial, teve todo um abate, segundo as leis judaicas. Esse é o meu bairro, se chama Kriat Moshe. Aqui é um bairro que é conhecido como uma espécie de reduto sionista religioso. O brasileiro sente primeiro o que eu senti foi o fato de que o israelense é muito duro. Eles brigam muito, eles gritam muito e não necessariamente que eles estejam com raiva. Não é uma coisa... Faz parte disso. Quer dizer, a imagem que se passa de Jerusalém para o brasileiro é que é uma cidade muito insegura por causa dos atentados. Eu moro aqui três anos e ouvi falar de três atentados, nunca vi nada muito sério. O que eu sinto é que, por exemplo, se eu quero sair com o meu computador na rua, ninguém vai me incomodar. primeiro a minha esposa, obviamente, a Aline. Esse aqui é o Rafael, o mais velho da casa, tem um ano e três meses. E esse é o Aaron, tem três meses. Os dois não serão aqui? Os dois são, como a gente fala, Jerusalmita, naturais de Jerusalém. Vamos entrar? Eu falo em português mesmo, porque mais para frente ele vai entrar nas escolinhas, então vai ser natural para ele o hebraico, vai ser como uma primeira língua de qualquer forma. Chove pouco? Chove muito pouco. Quando chove, chove dois meses por ano, mais ou menos. É bem diferente, para quem vem de São Paulo é bem diferente. Nós estamos na frente do Knesset, que é o Parlamento de Israel. Em Israel, nós não temos Constituição. Israel é muito parecido com a Inglaterra. Nós temos leis básicas e delas saem todas as regras, as leis e tudo o que é feito. Não conseguiram fazer uma Constituição assim como tem no Brasil, então as leis não são tão rígidas e sim são mudadas de acordo com a intenção e tudo mais. Nós somos uma democracia liberal. Meu nome é Sandra Rejuan, eu tenho 44 anos, moro aqui em Jerusalém já há 25 anos. Eu tenho duas filhas, uma na universidade e uma no exército israelense. Eu sou casada com um industrial do ramo do café. Eu nasci em São Paulo e eu estou aqui, eu trabalho no Likud, no partido Likud. Eu sou presidente do Likud latino-americano para Jerusalém. E o que eu faço, realmente, vou representar, eu estou querendo ser deputada, eu vou correr nas próximas eleições para ter uma cadeira no Knesset e representar a comunidade latino-americana que aqui é muito grande. Israel, em geral, tem uma base de 200 mil argentinos e poucos chilenos, poucos bolivianos, mexicanos, muito poucos, mas tem mais argentinos, realmente, uns 200 mil e tem uns 10 mil brasileiros. Esse aqui é o portão original do parlamento israelense. Acontece que, por motivo de segurança, tiveram que mudar para esse aqui blindado porque todas as cerimônias são feitas aqui com o presidente, com o primeiro-ministro, com as autoridades, quando o presidente Lula veio visitar, tudo é feito aqui. Eu acompanhei o presidente Lula quando ele esteve aqui, acompanhei o presidente Pérez quando ele esteve lá. Para mim, a experiência pessoal foi estar, tanto em Brasília, entre os meus dois presidentes, o meu presidente de alma e o meu presidente de coração, e poder fazer com que eles conversassem livremente, eu traduzi, eu traduzo simultaneamente, e eles quase não sentiram que eu estava lá, quer dizer, Nós estamos no parlamento de Israel, aqui é o rol da democracia. Nós temos partidos aqui árabes, ortodoxos, seculares, judaicos, e temos também drusos. Então, nós temos até aqui um membro do parlamento que ele foi assessor de Asher Arafat. Jerusalém é considerada uma das cidades mais pobres de Israel. É, é uma cidade de trabalhadores, aqui quase não tem indústria. É muito difícil você ter aqui indústria, os impostos são muito altos, não se constrói prédios altos, é muito raro você conseguir. Então, a moradia é muito cara, os aluguéis são caros, a faculdade é muito cara, e os jovens saem de Israel, quando eles chegam a uma certa idade, eles saem daqui. Nós estamos, nesse momento, na Lameda dos Justos, e se trata de um grupo muito especial da raça humana, de alguns milhares de pessoas, não judeus, que nos diversos países de ocupação nazista na Europa, tiveram a coragem, a integridade, de nadar contra a corrente. Eles salvaram milhares de judeus que estavam condenados à morte e colocaram em perigo as suas próprias vidas e muitas vezes a vida dos seus familiares. O justo mais famoso é, sem dúvida, o Oscar Schindler, que a árvore, com o nome dele e de sua esposa, Emily Schindler, se encontra aqui, em que ele ficou famoso devido ao filme que o Spielberg fez, a lista de Schindler. Você não pode estar aqui em Israel, você vê Israel é um país moderníssimo, alta tecnologia, ciência, tudo mais que tem aqui em Israel, mas você tem que entender também que existe tristeza, que existe uma história e por isso que é importante ver pra cá tanto os judeus como não judeus, como todo mundo que conhece, é uma parte, é um episódio triste da história humana. Esse aqui é o bairro de Mamila, que ele foi construído completamente nos últimos anos, aqui eles deixaram, marcaram as pedras com os números pra poder depois restaurar exatamente como era a original e fizeram toda essa parte, então eu acho que eles estão deixando aqui na frente dá pra ver mais, então você vê as casas antigas e a arquitetura moderna que respeita as linhas da arquitetura antiga. Eu passeio aqui, eu faço compras, eu venho, eu venho a minha filha que trabalhava no H Externo que tem aqui na ponta. A cidade tem cerca de 400 mil habitantes e ou 700 mil se você conta com a cidade satélites. Brasileiro que vem pra cá nunca vem por ter dificuldades ou porque tá mal ou porque não se tá bem no Brasil ou tá sendo perseguido. Quer dizer, as pessoas falam você é brasileira? O que você tá fazendo aqui? Porque o Brasil é maravilhoso. Então quem vem pra cá são pessoas alegres, felizes, satisfeitas. Nós vamos encontrar minha irmã e meu cunhado que estão aqui almoçando. Vem, vem! Falei que vocês estão passeando aproveitando o dia maravilhoso. Tá boa! Como vai você? Falei que vocês estão passeando aqui. A Célia, minha irmã e o Edilson. Vim pra cá por decisão pessoal e porque eu sei que aqui precisa de médicos principalmente na minha especialidade que eu sou cirurgiã e vim pra cá faz um ano e tô esperando pra conseguir a licença de trabalho a validação do meu diploma. Pra exatamente depois do holocausto que os judeus foram massacrados e foram mortos por ser judeus não por nenhum crime então Israel fez essa lei do retorno o Estado de Israel foi criado e existe a lei do retorno basta você ser judeu ou filho de mãe judia que você tem o direito de morar em Israel é o seu refúgio é a sua casa certa ele como ele não é casado com a minha irmã oficialmente então ele tem que renovar o visto pra estar aqui em Israel mas ele trabalha aqui normalmente vive, tem seguro de saúde quer dizer ele trabalhando ele tem todos os direitos porque isso quem dá é o próprio local de trabalho isso aqui é a rua de pedestres a Ben Yehuda olha aqui teve um atentado aqui e um resquício aqui olha um resquício a bala quando estourou a bomba estoura com um montão de pregos dentro e tudo mais matou gente pra caramba e aqui ficou esse resquício que eles não tiraram nessa rua tem a Esbaro aqui na esquina que entrou um terrorista entrou com uma bomba explodiu e foi uma bomba muito forte morreu um brasileiro morreu e a família ficou gravemente ferida e a explosão causou uma onda de destruição que destruiu toda essa rua até lá embaixo todos os vidros se quebraram os alumínios das molduras se torceram e Israel tem essa política de em seis horas tem que estar tudo restaurado então eles trabalharam aqui intensivamente e depois de seis horas não sobrou nenhum vidrinho e isso é pra não baixar a moral do povo aqui a gente não tem medo de ficar sozinho a gente tem medo da aglomeração de pessoas quando teve uma bomba aqui na Esbaro foi exatamente isso tinha um aglomerado de gente na hora do almoço aí sim que ele se explodiu tanto que matou tanta, tanta, tanta gente tudo junto então é o caso o medo aqui é outro a gente não tem medo de ladrão a gente anda com a bolsa de qualquer jeito anda de tênis e joias e qualquer coisa a qualquer hora quer dizer você não liga porque o que você está usando e tudo mais aliás você identifica brasileiro quando você vê andando assim quem está andando assim é brasileiro é incrível estamos chegando na minha casa a gente tem uns 50 metros para andar a pé mas esse bairro é muito, muito simpático silencioso agora você já sabe ser ele bem-vindos é um prédio novo é sua casa é minha casa vamos entrar eu não tenho preocupação nenhuma com segurança vocês vão ver a gente não tem grade não tem nada quer dizer que a gente vive muito bem essa é a pequena a gente chama em português de Michelle e Karen mas é a Michale e a Karen elas são muito parecidas a Karen é brava até hoje então ela está com quase 22 e essa aqui mês que vem vai fazer 19 é a Michale tem certas regras para fazer o abrigo e tanto que está vendo esses buraquinhos eles vieram ver aqui para ver se realmente tem todas as camadas necessárias você entrando aqui você vai ver as saídas de ar e tem também isso aqui que é especial isso aqui isso aqui é especial também a porta fecha quer ver? vem fechar você que é forte pronto a insegurança mas eu falei a gente acaba vivendo assim também uma maneira como assim no Brasil você vive como que ignorando um pouco a violência você fala tudo bem não posso sair então eu não saio não posso colocar alguma joinha não ponho então aqui também a gente tem esse caso e a gente também procura não pensar nisso aqui é a Beneúda que é uma passarela do centro da cidade normalmente não tem nada aqui é um monte de loja mas de noite daí toda toda a molecada vem aqui é o aniversário dela ela tá falando que você sabe que é o aniversário por isso que veio eu filmar ele mas também eu tô com ele em Brasil eu filme em Youtube Brasil que você sabe é um monte de dogs muito amor eu a casa carval Santana que é cachorro olá o aniversário dela é a melhor a pessoa não boa a pessoa carval Não é fácil, não é fácil, porque você sabe que são dois anos que a criança é considerada, a adolescente, né? É considerada propriedade do exército. A gente não pode nem levá-los ao médico. O exército cuida completamente da pessoa, então elas não podem ir na faculdade, elas não podem fazer nada, nada, elas não podem viajar. Meninas são dois anos e passam dois ou três anos juntos, todos iguais. O filho do pedreiro e o filho do industrial, todos são iguais, todos são juntos. E essa amizade do exército dura para sempre. Como vocês estão vendo, a gente está na entrada do Santo Sepulcro, por ser sábado, está cheio de gente. E hoje a gente tem uma sorte que não é o dia do... Tem uns caras que fazem a procissão levando cruzes, põem coroa, tem uma, dá para ver uma lá. Eles põem coroas e espinhos e vão sangrando, é impressionante de ver, eles fazem a via dolorosa inteira e acaba aqui. A palavra status quo veio dessa escada. Essa escada chama-se de estada do status quo. Ela está há 200 anos lá. É que os monges aqui, tem um monte de tipo, ortodoxos, de lá, sírios, todos os tipos de negócios, o tempo todo eles vão na porrada. Eles brigam o tempo todo. Daí o turco, quando chegou aqui, não sei quanto tempo atrás, falou que tem uma lei que... Tudo que tem que ser mudado na igreja, só pode ser mudado se todos concordam. Então eles não conseguem concordar nem de tirar aquela escada de lá. Então chama a escada do status quo, está 200 anos lá porque ninguém concorda em tirá-la de lá. E aí já virou um símbolo. E a porta que abre, essa porta tem uns 500 anos, uma coisa assim, não me pega na palavra, mas é uma coisa assim. E são duas famílias muçulmanas que faz centenas de anos que abrem e fecham a porta. Eles têm a chave, eles abrem a porta, nenhum dos padres, os monges, eles não têm possibilidade de abrir e fechar. São só os muçulmanos que fazem isso para ninguém tentar fechar os pelegrinos de outra facção cristã, para não terem vinganças e essas coisas. Então eles deram para duas famílias muçulmanas para serem especializados nisso. Aqui é a pedra onde foi lavado Jesus. Então todas as pessoas estão chorando, eles passam o óleo e vejam a pedra. Só que eles não sabem, o que não falam é que essa pedra foi posta aqui em, acho que em 90. Não é a pedra original. Eles puseram isso como mais um lugar simbólico, mas já que não falam para as pessoas, tem gente que fica chorando aqui, não sei o que. Então eu tenho que saber que a pedra não é a original. É uma coisa que acho que é bem forte para os cristãos. Já para mim é muito interessante isso, porque não é a minha religião, eu sempre acho muito... É uma coisa forte que acontece aqui. E sábado, vocês vão ouvir bastante gente cantando e tudo, tem muita procissão para cá. Eles abrem também todos os altares, que é uma coisa que não está sempre aberta, os altares. Oi, meu nome é Ricardo, tenho 31 anos, estou nascido em São Paulo. Estou morando aqui em Israel já há uns 20 anos, em Jerusalém algo como oi. Eu sou animador, faço desenho animado para criança com massinha e todo esse tipo de coisa. Isso aqui é o grafite, eu queria falar, João, você entra aqui, só que esse grafite aqui é do templo dos cruzados. As cruzes, as pessoas que vinham lá fizerem as cruzes e começaram a fazer isso. Em algum lugar aqui, eu vi uma vez, quando um guia mostrou, que tem aqui também a águia alemã nazista. Quando eles estiveram aqui, na Segunda Guerra Mundial, eles também passaram, eles gravaram swastikas nos lugares. Aqui também tem símbolos dos otomanos, só que precisa ser guia mesmo para encontrar onde está, porque isso está em todas as paredes da água. Essa igreja foi construída e destruída um monte de vezes. Então tem coisas que ficaram nas outras, então não dá para entender também o estilo. Aqui é romanesco, era gótico, e tem um monte de estilos. E às vezes você vê coisas que começam e param no meio. Então o tempo todo foi construído uma em cima da outra. Acho que começaram a construir isso em 200. Se você pergunta para mim o que eu acho do Brasil, é o melhor lugar do mundo, porque também eu era pequeno demais. Quer dizer, fui assaltado lá de Hebraico umas duas vezes, mas tirando isso, para mim é utopia o Brasil. Porque é do tempo de quando eu morava. Para falar a verdade, eu não consigo pensar como seria se eu não morasse aqui. Na minha cabeça, já sou do Oriente Médio, já sou mal educado, sou gritão. Todas essas coisas já ficaram, então, nessa maneira, então já é difícil para mim imaginar o mundo viver no Brasil. Jerusalém é uma cidade muito grande, tem todos os montes, tem um monte de bairros mais ao longe. Mas já que eu moro relativamente no centro da cidade, os lugares de interesse, digamos, em Jerusalém, dá para andar a pé 20 minutos para qualquer lugar. Mesmo que entre supermercado, os museus, os bares e tudo, está tudo em um lugar muito pequeno. Eu sou de Hanana, que é perto de Tel Aviv. Morar aqui quando eu fui estudar animação. A segunda coisa é que é um pouco mais barato aqui. Tel Aviv está com preços inacreditáveis. É engraçado, eu nasci num país tropical, mas eu tive que vir para o Oriente Médio para descobrir que o verão é a pior coisa que existe. A umidade aqui é uma coisa inacreditável. O Jerusalém é mais ameno. De noite é friozinho. Tem neve aqui, que eu acho muito mais legal do que em Tel Aviv. Então, eu gosto mais de Jerusalém. Também é um pouco mais tranquilo aqui. Passarela Penhouda chama, que, como vocês vão ver, é um lugar cheio de gente. E tem todos os bares aqui embaixo. E aqui é a parte dos turistas. É o meu aniversário! Feliz aniversário para mim! É o meu aniversário! Ela está falando que você sabe que é o aniversário, é por isso que eu vi eu filmar ele. Eu filmo em Utah Brasil. Feliz aniversário! É o meu aniversário! Espero que não vão atropelar a gente. São americanos. Americanos. Aqui é a Ben Yehuda, que é uma passarela do centro da cidade. Normalmente não tem nada aqui. É um monte de loja, mas de noite toda a molecada vem aqui. Normalmente tem shows, não sei se a gente vai pegar alguma coisa agora, mas todos os bares, os botecos. E daí às quatro horas da manhã é daqui que eles têm que esfregar o vômito do chão. O que é isso? É um show de reggae religioso. Como assim? É um africano que virou judeu e agora ele faz reggae religioso. Aqui é bastante um ponto de encontro também para muitos judeus americanos. Eles se encontram aqui porque muitos judeus americanos e miguel vêm aqui passear. Então é um ponto de encontro para todos eles. Vêm em dezenas de grupos, aí eles se encontram de noite aqui. Aqui é a principal rua de bares que tem aqui no negócio. A primeira coisa é todo mundo falar aqui umas 50 línguas cada um, para te convencer a sentar no próprio bar. todo mundo fuma aqui na Arguilé e tudo. E aqui é a principal boca dos turistas e todas as baradas aqui dentro. O Israelense é muito parecido com o brasileiro no sentido de abrir os braços e querer ajudar. Mas eles também tem um jeito meio do Oriente Médio de ser mais grosseiro e de não ser muito amigo. Embora não exista em Jerusalém nenhuma divisão física, nenhuma barreira, nem nada. A divisão é psicológica, é cultural, é arquitetônica. Aqui de cima dá para ver o que é a maior cicatriz de Jerusalém, que é o muro que separa Jerusalém, ou Israel, da Cisjordânia. E em boa parte, não em toda a região. E ele evitou muito atentado terrorista, porque a infiltração ficou muito mais difícil. Aqui chamam isso de muro do apartheid, muro da vergonha, muro da separação. Oi, meu nome é Gabriel Toleg, eu tenho 31 anos, sou jornalista, sou de São Paulo e moro em Israel há 6 anos. Essa é a fronteira invisível da cidade de Jerusalém. Para lá é a parte árabe da cidade e para lá começa a parte judaica pra cima. Esses são policiais de fronteira, a polícia de fronteira é parte do exército. Hoje em dia se sente muito menos a ameaça do terrorismo ou suicida como, por exemplo, uma segunda intifada. Jerusalém é uma cidade de mil fantasias religiosas de todas as religiões monoteístas. Tem padres franciscanos, judeus religiosos com chapéu ou com vestimenta do século 19. Tem árabes com a cfia, cfia vermelha, cfia preta. Jerusalém é uma Nova York religiosa, de várias religiões. O ônibus para a minha charime está chegando, uma multidão vai tentar subir nele. E é um ônibus, como ele vai para um bairro religioso e a maioria das pessoas que usam são religiosos, é um ônibus provavelmente separado. Homens sentam na frente e mulheres sentam atrás. Eu acho que muita gente não paga nessa história. Mas vamos lá, vamos lá. Tem bastante transporte. O problema do trânsito é que estão construindo agora esse trem leve. E a cidade inteira está em obras. Porque o trem passa por toda a cidade. Inclusive pela parte árabe da cidade, bairro os árabes. Na próxima estação a gente vai descer. Minha Charim. E pela movimentação todo mundo vai descer aqui também. A gente está chegando em Minha Charim. Na praia pela placa, né? Na praia pela placa. E Geula, que é outro bairro religioso também para o outro lado. E a parte de Tel Aviv está pichada, né? Acho que eles acham Tel Aviv muito cidade de pecado. Não é? Na sopa, Zarrá. Não é? Aqui nós vimos. Nós vimos aqui? Nós vimos aqui? Nós vimos aqui. Ele me mandou voltar porque não gostam de mim. Deve ser porque eu não estou... de que eu não estou vestindo como ele. Ele não estou com o papel da cabeça. Então... O que é isso? É isso? Você não pode dizer onde eu posso ir. Eu sim. Eu não posso dizer. Você não pode dizer, desculpa. Você não pode dizer. Sim, eu posso dizer. Você não pode dizer, desculpa. Você está bem. Como é assim? Como é assim? Isso não está bem, não está bem aqui. Eu vou pegar a chave, eu vou dizer para você. Está bem, está bem. Está bem, está bem. Está bem, está bem, está bem. Ok. Ele está falando para a gente esperar aqui, ele é um maluco, ele vai passar e daqui a pouco a gente continua. Não, eu perguntei para ele, mas afinal por que eu não posso entrar? Por causa da câmera? Ele falou, não, é porque vocês não estão modestos. Eu tenho medo que minha camisa, uma cor não muito religiosa, seja imodesta também. O estouro está boiado. O estouro está boiado, do jeito que todo mundo vinha para cá também, aproveitei. A gente está chegando em Minhaxarim, lá pela Pelaca, e Geula, que é outro bairro religioso também para o outro lado. E a parte do Tel Aviv está fechada, acho que eles acham que Tel Aviv muito cidade de pecado. Ele me mandou voltar porque não gostam de mim. Deve ser porque eu não estou vestido como ele, não estou com equipa na cabeça. Você não pode me dizer aonde eu posso ir. Eu não posso dizer. Você não pode dizer, está seguro. Vou dizer boa. Como é? O que é? Não é tão bom. O deal, não é isso. Eu vou pegar a pediagem, a ela me diz. Eu posso ficar com isso. É, você não quer ver que eu estou a ver aqui. Essa é uma pediagem. Você não vai ficar aqui. Você não vai ficar aqui. Não, você está abriendo. Não, você está abriendo. Ele está falando para a gente esperar aqui, ele é um maluco, ele vai passar e daqui a pouco a gente vai continuar. Eu perguntei para ele, mas afinal, por que eu não posso entrar? Por causa da câmera? Ele falou, não é porque vocês não estão modestos. Eu tenho medo que minha camisa, numa cor não muito religiosa, seja imodesta também. O que é imodesto para mim pode não ser imodesto para vocês, certamente não para eles. Ele diz que simplesmente não querem que façam imagens aqui e a turca ele diz que saia em dentro de novo. Eu perguntei também que a arquitetura do bairro é completamente diferente, dá para mostrar. Jogou uma pedra na gente. Jogou uma pedra. Pois é, a tensão é grande. Não, não vai beijar, não vai beijar. Essa é a pedra que ele jogou na gente. Sorte que não pegou. Mas eu acho realmente que ele não jogou para pegar, ele jogou mais para assustar e conseguiu. Vamos deixar aí de lembrança para o bairro, senão eles vão precisar usar em outras ocasiões. Se bem que você pode entrar numa loja, por exemplo, a loja que eu entrei para comprar água antes, é uma mulher trabalhando. Ela diz que não mora aqui, que ela só trabalha aqui, não quis me dizer onde ela mora, mas ela mora em outro bairro de Jerusalém e ela trabalha aqui. Não é proibido para as mulheres trabalharem, mas o que acontece é que as mulheres ultra-ortodoxas têm muito mais filhos e ser mãe vira uma profissão, em tempo integral. Esse é o portão de Damasco, que é um dos portões da Cidade Velha de Jerusalém. E é o portão que fica, é o principal portão do bairro muçulmano da Cidade Velha. Então, a partir daqui começa também, do mesmo jeito que a gente viu do outro lado, que começava para lá o bairro árabe, então é a mesma ideia, a mesma concepção aqui. A gente viu antes a parte de Jerusalém de cima, agora a gente está vendo dentro e está vendo um pouco de como é essa cidade. Todas as árvores são árvores plantadas, não existiam árvores. Esse lugar aqui é um lugar deserto, difícil imaginar que é um lugar deserto. O capitalismo global entrou de frente dentro do kibbutz, e o kibbutz, de certa forma, teve que se adaptar à sua realidade, ao capitalismo global. As pessoas que moram aqui nessa região, em outras comunidades que não são do kibbutz, inclusive tem um problema, porque o pedido aqui é muito maior do que a possibilidade que a gente tem. Quando o kibbutz se transformou, se tornou o kibbutz privatizado, os filhos de kibbutz voltaram para o kibbutz. Porque esse tipo de economia solidária, ele é muito mais adaptado à necessidade, à realidade deles, aqui, viver aqui, esse tipo do que viver lá em Tel Aviv e outros lugares. Essa aqui é a casa das crianças. E a pergunta é que a gente sempre faz o seguinte, por que as casas das crianças estão sendo do kibbutz? Quando toca a sirene, tem uma pessoa que dorme com as crianças, e ela, em questão de segundo, leva as crianças para o bunker. E ali é o bunker, para se estar aberto. O bunker central é exatamente no meio da casa das crianças. Isso era uma forma, inclusive o sistema das crianças morarem, não morarem com os pais nessa época, não é só uma questão somente ideológica. Isso era uma questão também de sobrevivência, de dar resposta imediata para as crianças. Esse é o lugar mais protegido. Quer dizer, o valor das crianças é total, absoluto, no sentido de dar maior proteção total dentro do lugar altamente hostil. O bunker está fechado. Isso aqui você tece para baixo. Tudo isso aqui embaixo aqui, isso é a bunker, essa é a parte de ar. E agora com a criatividade das pessoas, as pessoas fazem... Isso aqui é um lugar também de brinquedo para as crianças, tá vendo? A questão da igualdade, esse é um conceito ideológico dessa sociedade. Quem tem o direito à educação aos filhos. E a decisão do kibbutz é que o kibbutz, a comunidade, ela que educa os filhos, não os pais. E as crianças desse kibbutz não dormiam na casa dos pais. Nascia o neném depois da amamentação, ela ia para a casa dos nenéns. Via para a casa dos pais somente a partir das quatro da tarde, quando o pai acabou de trabalhar. Isso quer dizer que o kibbutz assumia a responsabilidade pela formação do novo jovem não burguês, o novo jovem judeu socialista israelense, integrado num outro tipo de sociedade alternativa da sociedade lá de fora, de Tel Aviv ou do Rio de Janeiro. Isso é um conceito fortíssimo. E ainda existe essa casa? Essa última casa acabou na Guerra do Golfo. Quando teve a Guerra do Golfo, em 94, kibbutz deixaram de manter essa estrutura. Fazem aqui o seu mundo, eles criam o seu pequeno mundo em função dessa sucata que está aqui. Na verdade, uma sucata organizada para as próprias crianças. Você vai ver esse sistema, esse é um sistema que foi criado no kibbutz. Inclusive, você tem algumas escolas no Brasil e, logicamente, no mundo que começaram a adaptar esse tipo de sistema. Meu nome é Jaime Fuxbar, eu tenho 52 anos, eu sou educador. Eu moro aqui nesse kibbutz, na Arshona, há 26 anos. Sou casado, tenho dois filhos. Carioca da Tijuca. Trabalho com educação, trabalho fora daqui. Eu trabalho, inclusive, trabalho num outro kibbutz. Eu trabalho, sou diretor de uma escola, um kibbutz chamado Rolit, que é na faixa de Gaza. É 3km da faixa de Gaza, é tão perto que os foguetes passam por cima. Roberto, meu irmão, Carioca, Orpá, minha esposa, fala português. Se usa, o excesso dele, a gente usa isso também para lado de lixo, não tem nada a ver com lado de lixo. Para ver, jogar fora, se usa isso, mas é um plástico que a gente fabrica naquela fábrica ali. Todos os kibbutz têm isso, inclusive na cidade tem isso. Quando tem alguma bombardeia, alguma coisa, você toca aqui, você avisa para todas as pessoas. Em Israel, as pessoas sabem onde tem que ir, onde tem que se esconder, o que tem que fazer. E graças a Deus, pelo menos a região aqui de Arshona é uma região, hoje, muito tranquila. Mas foi uma região muito, muito, muito violenta até 67. O kibbutz é um sucesso. Talvez eu acredito que talvez seja um dos poucos lugares do mundo que o socialismo deu certo. Alto-falantes, na verdade, esse é o alarme do kibbutz. Todos os kibbutz sempre têm isso, inclusive na cidade tem isso. Quando tem alguma bombardeia, alguma coisa, você toca aqui, você avisa para todas as pessoas. As pessoas... Em Israel, as pessoas sabem onde tem que ir, onde tem que se esconder, o que tem que fazer. E graças a Deus, pelo menos a região aqui de Arshona é uma região, hoje, muito tranquila. Mas foi uma região muito, muito, muito violenta até 67. O kibbutz é um sucesso. Talvez eu acredito que talvez seja um dos poucos lugares do mundo que o socialismo deu certo. O problema é quando você pergunta aos veteranos, as pessoas hoje que são os fundadores do kibbutz, eles têm uma grande mágoa de saber que o kibbutz não continuou aquele kibbutz socialista clássico, conforme eles sonhavam. E o kibbutz se transformou. Mas você chega para ele e se pergunta para ele, olha, eu sempre penso para o meu sogro, eu falo, Iosef, olha só, cara, olha o que tu construiu, cara. Isso é fruto da tua construção. Ele fala para mim, é verdade, a gente fez realmente uma grande revolução, mas a gente não conseguiu manter isso no socialismo absoluto. Eu, assim, cheguei a ser até radical. Acredito que se não houvesse um movimento kibbutziano, o Estado judeu era quase impossível de existir. porque somente pessoas altamente idealistas, altamente idealistas, podiam fazer o que fizeram isso aqui. As pessoas vieram no lugar, vieram para cá, sem nada, esse lugar não tem água, esse lugar não tem nada, isso aqui só tem pedra, espinho, sol para caramba. Eles ficaram com as próprias mãos, criaram o que criaram. O que eu sinto falta do Brasil? Primeiro da comida, comida brasileira não tem igual no mundo, do calor humano do povo. O brasileiro é muito especial nesse sentido. Nesse momento a gente não pensa em voltar para o Brasil, mas tudo é possível, tudo é possível. O Brasil também é nossa casa. Hoje em dia a gente vê o NITAI crescendo, estudando na escola aqui, agora escutando o Bossa Nova, aprendendo a falar português e espanhol. Nós estamos muito felizes aqui, nós já criamos nossa vida aqui, também nós nos encontramos aqui, então nossa vida já é aqui. Eu sinto muito saudade do Brasil, sinto saudade de algumas coisas do Brasil. Do jeito brasileiro, das praias, da beleza do Brasil, da música brasileira. É quase impossível você apagar uma cultura, valores, conceitos. Você foi criado, né? As pessoas me perguntam, poxa, você, quem você ama mais, Brasil ou Israel? Eu falo, é como pai e mãe. Nós amamos dois. Eu sinto falta dos meus pais. Eu tenho muita saudade do Brasil. E sempre que eu vou ao Brasil, eu gosto de chegar lá, e quando eu venho para Israel, eu gosto de chegar aqui. O Brasil é minha casa, e Israel é minha casa. Eu sinto muita saudade, na minha família principalmente, porque todos moram lá. Eu vou pouco demais, eu acho, para o Brasil. Infelizmente, é difícil, é caro a viagem, mas quando eu posso, eu vou. Eu viajo uma vez por ano para o Brasil, então dá para sentir menos falta. Mas é claro que eu sinto falta de muitas coisas. Meus amigos, minha família, que está toda lá. a comida da minha mãe. A cultura brasileira, de sair para tomar uma cerveja no botequinho. Coisas que não existem aqui, eu não tenho o mesmo costume. Não sei se eu voltaria. E hoje, estou aqui. Hoje, esse é meu novo país. Eu sinto falta da alegria brasileira. Sinto falta da sensualidade brasileira. Eu sinto falta da ginga brasileira. E o que me fez sobreviver aqui foi o Brasil. O Brasil, do mesmo tempo, por isso que você fez sobreviver. A vida foi realmente uma vez na vida. Fique feliz e sobreviver am adelante. Apóstolo, a história da minha mãe. Boa noite. Mudou da cabeça em um maions tão 아마 a acağu calante cannon. É o segundo.